Grupo Bahia, Amor e Paixão, Amor e Paixão, Bahia, Bahia, Bahia Olá família Tricolor, bom dia, tudo bem com vocês gente? Bem-vindo ao canal TV BAP, gente passando aqui rapidinho Inscreva-se no canal, dá um clique aí no gostei e ativa o sininho Um recadinho aqui, espero que todos vocês inscritos no canal Ative aqui na descrição, deixe um comentário para poder o nosso presidente Belitano ver Ver que vocês aceitaram essa ideia Qual é a ideia do canal TV BAP, do Bahia, Amor e Paixão Uma sugestão, caro presidente Guilherme Belitano Coloca-se um telão, meu amigo, um telão, um telão Na arena, ou desculpe, no estádio do Pito Aço De uma trave a outra De uma trave a outra Bota-se um preço simbólico Simbólico, meu amigo, entre 15 e 20 reais Para essas pessoas, esses torcedores que ficaram sem ingressos Que esgotaram-se os ingressos É hora de ganhar dinheiro, presidente O torcedor quer O torcedor quer sentir o calor O calor Bota-se um telão Um telão No Pito Aço Por favor, caro presidente Ainda é tempo O jogo é dia 28 ainda Bora botar um preço simbólico para nós torcedores Infelizmente, a capacidade da Arena Fonte Nova hoje Não é como antigamente Não é como antigamente Tudo bem, depois o senhor vai resolver essa situação aí com o Grupo City Agora, agora, nesse momento A gente precisa de um telão Bota-se o telão No Pito Aço E bota um preço simbólico De 15, 20 reais Gente, comente aqui na descrição O que é que vocês acham dessa ideia Do canal TV BAP Para o nosso presidente Ver, estudar a possibilidade Ok, galera? Conto com a ajuda de todos aí Caro presidente Atenda a nossa ideia Obrigado Grupo Bahia Amor e paixão Amor e paixão Bahia 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 Bahia